Quais são os maiores aprendizados dessa sua batalha? É uma boa questão que você pôs aí. Eu acho bacana o que ele falou, que eu falo pra você, eu tô saindo da fase robótica e tô me tornando um verdadeiro ser humano. Eu acho que o que a gente tá vivenciando hoje, o que a gente tá tendo hoje, eu estou, não só eu, mas mais de 200 escolas, com todos os alunos que estão dentro, nós estamos nos tornando seres humanos. Verdadeiros seres humanos. A gente tá tendo, cara. Verdadeiramente, o sangue, sentir na veia o que é lutar, o que é enfrentar de frente. Sem precisar usar a força do braço, a gente usar o amor, pra gente mostrar pro mundo, pro Brasil, pra população, qual é a nossa vontade. A nossa vontade é simplesmente mostrar um futuro melhor pra esse país.